A CIDADE DA NOITE Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. Meu destino. O Matador O Matador Distribuição World Vision Versão Brasileira Dubla Video São Paulo Vincent, o que foi? Eu estava... perdido. A tempestade. Você estava sonhando. Não há tempestade. Você está em seu quarto. Meu... meu quarto. Ontem à noite eu estava lá em cima, no parque. Jimmy o encontrou na porta de ligação. Você foi baleado. Descanse, Vincent. Vai ficar bom. É a segunda vez que ele pega no sono durante a vigília. Isso é verdade, Steven? Eu não queria. Eu estava cansado. Só isso. Eu não dormi direito. Você não dormiu nem uma noite. Há quanto tempo isso está acontecendo? Deveria ter me contado. A insônia pode ser o primeiro sintoma de... A culpa é minha também. Steven estava comigo. Não havia nenhum intruso ou qualquer outra coisa. Ninguém se machucou. Desta vez. Ouça, Steven. Não há nada errado em querer estar com a pessoa que gosta. Mas não deve ignorar suas outras responsabilidades. Talvez... Talvez se eu fizesse alguns turnos extras na sentinela. Sim. Acho que isso seria bastante justo. E você pode começar a... Brigamos amanhã. Obrigada, pai. Obrigado. Há quanto tempo isso está acontecendo? Na última vez que olhei, brigavam por causa de brinquedos. Mery está chamando. Vincent está acordando. Graças a Deus. Música 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 Eu sonhei com você. Que havia uma tempestade nos túneis Ele ainda está com febre Nós vamos conter essa febre logo Peter mandou alguns antibióticos Vamos ter que ter cuidado com alguma infecção, é claro Mas caso contrário, eu prescreveria algumas semanas de repouso Eu tenho que subir Oh, Vincent, pare, vai, olha Vincent, eu tenho isso Você está muito fraco Eu tirei duas balas de você ontem à noite Está com febre há horas Não está em condições de ir a lugar algum Vou pedir a William para trazer-lhe uma refeição leve Se acha que consegue tolerar um pouco de comida Precisa de força Agora Mary, mantenha-o na cama E se houver alguma mudança no estado dele, chame-me imediatamente Há febre, ele está ardendo em febre Sim, sim, eu sei, eu também estou com medo, Mary Mas talvez os antibióticos resolvam Sabe como ele se cura rápido Mas essa perda excessiva de sangue Talvez uma transfusão Com a química sanguínea dele Uma transfusão poderia matá-lo Não, a única cura é o tempo Ele não deve reabrir as feridas Mais alguma perda de sangue e... Ainda não deve ser Noite fria. Sim, o inverno está chegando. Há quanto tempo está aqui? Apenas tempo para ter certeza que veio sozinho. Eu superei esses joguinhos. Tenho um serviço para você. Eu me aposentei. Desaposente. Por que deveria? Tem dinheiro envolvido. Está me chateando. Pelos velhos tempos. Pelos velhos tempos? Eu poderia matá-lo bem rápido. Você pode tentar. Mas então não haveria ninguém para culpar. Estaria totalmente sozinho. Eu fiquei sabendo da sua guerrinha. Não é um desafio para mim matar um cara como Elliot Burte. Bem, Burte, é um inconveniente. Eu não sonharia em perder um homem do seu talento com ele. Há outros meios de resolver esse problema. Você soube das mortes no carrossel? Eram seus amigos? Eu investi anos em Moreno. É uma pena. Políticos não vêm com garantia. Você vem? Moreno e Kates foram esquartejados. Dilacerados. Por alguma coisa com força e rapidez sobrenaturais. A polícia está colocando panos quentes. Eles parecem achar que os detalhes podem ser muito feios para o consumo público. Você pode se interessar por isso. Na noite em que esta fita foi gravada, oito homens armados foram esquartejados como Moreno. É um filme de terror. Talvez eu devesse fazer a pipoca. Snow. Hum? Eu tenho uma criança. Um filho. Eu não mato mais crianças. Nem mesmo a sua. E ontem à noite no carrossel do Central Park, à espera do resultado das autópsias. A nomeação de um promotor de justiça interino para trabalhar o resto do mandato de John Moreno é esperada para o final do dia. Mas até agora, o escritório do prefeito se recusou a comentar os rumores ligando Moreno ao crime organizado. Em Wall Street, porta-vozes do grupo imobiliário Burt, nada comentou sobre o declínio acentuado. O que é isso? Uma roseira. Uma ex-roseira? Você não costumava preferir plantas vivas? Esta era de Cat Chandler. Eu a encontrei na varanda dela. Vamos, querida. Beba mais um pouquinho. Eu sei que você vai conseguir. Acho que não. Não, esta ainda está viva. Eu posso sentir. Vou te ver para o jantar hoje? Hoje não. Aposto, espereologia. Só em Manhattan. Pascal. Eu me incomodo? Não, entrei. Eu só vim ver como estava. Você precisa de algo. O pai e a Mary cuidaram para que nada faltasse. Apesar de querer me manter neste quarto. Até você estar melhor. Você está se recuperando. Sinto como se tivesse passado a metade da minha vida me recuperando. Grandes expectativas. Lembre-se da primeira vez que lemos este livro. Todos nós temos viradas. Winslow. Devin. Molly. É o... Livro que li para a Catrinh quando é o... Eu não pretendia trazer lembranças dolorosas. Algumas lembranças nunca morrem. Amargo e doce. Escuro e reluzente. Elas ficam conosco. Quando leio os livros que dividia com Catrinh... Sinto sua presença... Na sala comigo. Por trás de uma luz de vela. Ouvindo. Sorrindo. Mas depois, quando a... A história termina... E abaixo o livro para procurar por ela. Todas as histórias terminam, Pascal. Sim. Mas podemos sempre ler de novo. O nome da família do meu pai... Sendo Pirate. E meu nome cristão, Philip. Minha língua de criança... Não poderia fazer dos dois nomes... Nada mais longo ou mais explícito... Do que Pip. É necessário também ampliar esta parte. Por favor. Estes são os únicos mapas... Que o senhor tem dos túneis do Central Park. Ah, infelizmente sim. O que está procurando? Ontem à noite eu estava embaixo... De um prédio no Central Park Oeste. E havia uma rede enorme de túneis... Feitos de tijolos antigos. E aqui não tem... Não, eu não consigo. Isso não me surpreende. Há centenas de milhas... De antigos túneis lá embaixo. Você sabia que quando construíram os metrôs... Encontraram uma estação de um metrô anterior... Que havia sido esquecido há 30 anos? É verdade. Dá para imaginar esquecer uma estação inteirinha de metrô? Bom, desde que não seja na Rua 4... Porque é lá que eu faço conexão. Obrigada. Desculpe. Desculpe. Eu tenho 20 homens patrulhando a casa. 19. Eu vi a sua fita. Depois fui ao carrocel. Seu amigo Moreno o feriu. Marcas de sangue. Ferimentos. A polícia de Nova York bobeou. Eles perderam a pista, mas eu encontrei. Ela termina num túnel lá no parque. Às vezes o fim é o melhor lugar para se começar. Ele é lindo. Sim. A figura de sepultura da Dinantia Min. Tem dois mil anos. Não estou falando dessa estátua ridícula. Ele não é humano. Tão poucos de nós são hoje em dia. O que você acha que ele é? Meu inimigo. Você está com medo. Não está dormindo à noite, sabendo que ele está em algum lugar lá fora. Mas eu vou cuidar disso para você. Para que você possa dormir como um bebê. Papai. Faça isso. Se puder. E o pós. O que é isso? Eu posso ajudá-la? Não, obrigada. Bom, é que está sentada na minha mesa. Esta é a mesa de Cat Chandler. Era antes de eu ser contratada. Ah, sim, tudo bem. Pode me dizer onde é o escritório do promotor de justiça? Ah, no fim do corredor, a terceira porta à direita, depois do... Ótimo, obrigada. Com licença, sou o Janet Bennett. Estou procurando um novo promotor interino. Joy? Oi. Você? Bem, até a próxima eleição, pelo menos. O mais estranho é que a suspensão trabalhou a meu favor. Toda a sujeira que apareceu no moreno foi uma ótima recomendação. Não parece muito contente com a promoção? Eu sonhava que um dia iria sentar atrás desta mesa. Só que eu não queria que fosse assim. Sabe, eu confiava em John Moreno. Não deveria confiar em ninguém. Tem que se acostumar com isso. Não se tem amigos neste mundo, Joy. Eu não acredito nisso. Ah, bom pra você. Agora, você mandou me chamar. O que foi? Sim, eu mandei. Quero você no caso Moreno. Ah, isso significa que está me tirando do caso Cat? É o mesmo caso. Acho que sabemos disso. É, acho que sim. É, acho que sim. É, acho que sim. Vincent, meu Deus, você está bem? O que foi? A tempestade. Eu a vi chegando. A neve levando pela porta de ligação. O vento tão frio quanto a morte. Não há nenhuma tempestade, Vincent. Eu a senti. Você teve um sonho. É mais do que um sonho. Ouça-se mesmo, Vincent. Neve. Vento, isso é absurdo. Nenhuma tempestade pode nos alcançar aqui embaixo. É só a febre falando. Não. Eu vi a morte. Congelante e sem gosto. Eu vi a minha própria morte. E agora procura por ela. Você quer morrer. É isso? Ela se foi, Vincent. Você não pode trazê-la de volta com seu próprio sangue. Não vai encontrá-la de novo abraçando a morte. Tem certeza, pai. Vincent. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADENO A CIDADE NO BRASIL Gostou? Ah, Steven. Adrián ao CIDADE NO BRASIL Eu adoro seus olhos. Seus olhos tão docentes Eu estou... Eu gosto de você. CIDADE NO BRASIL Ah! O que foi? Os canos. Rosa. Eu não estou... Shhh! É melhor verificar. Fica aqui. Vou os Bernard. Muito bem!? Uant. Certo! Oh... Eu, eu. Não, não, não. Alguma notícia do Silvio? Não. Você usou o código de resposta de manifesto? Duas vezes. Acha que tem alguma coisa errada? Eu não sei. Quem está no posto abaixo do castelo Belvedere? O velho Sam. Ele é o mais próximo. Peça para ele checar o esticulo. Alça. Liga para ele, tem cuidado. Liga para ele. Liga para ele. Liga para ele. Steven. Steven. E o seu? Olhe para mim. E o seu nome? Brooke. Feche os olhos, Brooke. Não vai sentir nada. Eu estou indo. Eu estou indo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde você está? A CIDADE NO BRASIL 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 É a hora de acabar com a brincadeira. Você pode correr. Se esconder. Não importa. Quando olhar para trás, eu estarei lá. Se esconder. Onde está você? Aqui. Eu não estou te vendo. Eu sei. Você tem nome? Tenho. Eu sempre sei os nomes. Todos os nomes. E você? Eu lembro dos gostos. Eu não creio que possa chamar isso de empate. Eu acho que isso quer dizer não. Ele mandou você. Quem? Gabriel? Esse é o nome dele. Um deles. É seu filho, não é? É por isso que ele quer te matar. Aqui. Vamos, Fernanda de Paz. Ainda está aí? Eu estou cansado de brincar de esconde-esconde. Como termina a brincadeira? Tudo desmoronado? Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL